Bora, meu irmão! O que é que tem que ser, né? 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 É isso aí. 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 19 21 22 22 23 22 23 24 24 25 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 26 26 26 26 27 27 27 29 29 30 30 30 3, 3, 118 3, 2, 6, 7, 8 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL